Zona, Zona Norte, ninguém pode tomar Nos campar, fica furo, pra acabar com a Zona Norte Tem que matar todo mundo, eu não furo, eu não cheio E nem gosto de briga, nem tiro Oba, oba, futebol e morada Oba, oba, só parrada nos campar Nos campar, fica furo, pra acabar com a Zona Norte Tem que matar todo mundo, eu não furo, eu não cheio E nem gosto de briga, nem tiro Oba, oba, futebol e morada Oba, oba, só parrada nos campar Somos por, muito longe, nos campar, fica furo, pra acabar com a Zona Norte Tem que matar todo mundo, eu não furo, eu não cheio